a dependência emocional porque somos tão dependentes do outro de outra pessoa hoje eu venho elencar alguns pontos que podem estar te ajudando a acabar com essa dependência e isso roda roda vinheta que vai dar que já deu treta demais Olá me chamo Max Willa Neves mais conhecida por Suíla fininha sou arquiteto urbanista e youtuber antes de começar o vídeo se você puder deixar o seu like maroto te agradeço demais e que você não pule os anúncios pois através dos anúncios que eu ganho more e isso simbora por vídeo lembrando que eu sou arquiteta sou youtuber mas não sou psicóloga não estudei psicologia mas eu consigo é mostrar ou transmitir ou falar coisas que aconteceram comigo que podem ajudar outras pessoas então por isso esse tema de vídeo não é porque eu não sou psicóloga que eu não posso falar de tal assunto vamos lá primeiramente como é que eu posso diminuir a dependência emocional e quando a gente fala em dependência emocional é como se você fosse apegado ou se não você é muito apegado a uma pessoa e quer dizer que essa pessoa é o seu marido é o seu namorado termina o relacionamento com você aí o que acontece você começa a sofrer entra em depressão você fica muito ansiosa por conta desse término de relacionamento porque você era muito apegado a esse marido a esse namorado quando a gente fala em dependência emocional que uma teoria na psicologia que até minha própria psicóloga já falou para mim que pode ser pode ser não é quase sempre mas não é muito dependente emocional de outra pessoa é que na infância não teve assim tanto carinho tanta atenção da vida da mãe ou do pai ou dos dois aí por exemplo se for do pai você fica fica quando cresce né vira adulto fica uma dependência masculina e quem que você escolhe o seu marido seu namorado aí isso faz com que você fique dependente dele como assim dependente você só faz as coisas em torno dele mundo dele é o seu mundo então tudo que ele fizer tudo o que acontecer tudo vai girar em torno dele e não é assim não pode ser assim pois você tem que ter autonomia tem que ser livre você tem que ter liberdade você tem que ter amor próprio entendeu mais ou menos aí a jogada pois vem vamos lá eu elenquei aqui cinco passos que você pode fazer aí para diminuir essa dependência emocional vamos lá no decorrer de cada ponto eu falar importância e o porquê de cada coisa primeiro ponto entenda a causa da dependência quando você entende a causa do porquê você é dependente de outra pessoa fica mais fácil você ó martelar o prego em cima de onde faz você ser essa pessoa dependente vamos lá eu falei aí né que uma das teorias poderia ser a falta de atenção da mãe a falta de atenção do pai mas pode ser outras coisas também porque nossa cabeça é um universo né então nem sempre o que aconteceu comigo aconteceu com fulano mas no final acontece que as duas têm a dependência emocional por motivos diferentes quando é por motivos diferentes aí fica mais complicado você tem que procurar uma ajuda de uma terapeuta de uma psicóloga para conseguir aí é minuciar e minuciosamente sua vida para descobrir qual é a causa da sua dependência então fazer terapia é muito importante é ler sobre é muito importante procurar vídeos é muito importante escutar pessoas mais velhas que querem o seu bem que vocês querem se tornar futuramente parecidas também é muito importante então você tem que estudar ler ouvir e procurar ajuda e é isso primeiro primeiro ponto primeiro ponto você tem que entender a causa quando você entende a causa é mais fácil você curar ou você diminuir aquele obsessão pela doença enfim você pode colocar um remédio ali para cada dia e cicatrizando tá uma ferida que a cada dia vai cicatrizando até não tem mais nenhuma secreção não tem mais dor não tem mais nenhum encontro segundo passo destruir a fantasia tirar aquela pessoa do pedestal como assim nossa cabeça é o nosso próprio inimigo então quando termina um relacionamento na nossa cabeça começa a só passar com momentos bons 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 e você começa a sofrer a chorar mas nem sempre aquela pessoa foi totalmente boa para você teve momentos ruins teve momentos que não foram tão bons então você tem que analisar tem que pensar a nota fulaninho fez isso fulaninho fez aquilo naquele dia isso para quando vier uma lembrança você não se sentir tão mal para quando viu a lembrança você não fulaninho era isso 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 para você tirar de vez fulano do pedestal como você coloca alguém no pedestal é como se fosse o santo né ah é o santo mas não ele também fez coisas ruins também teve momentos desagradáveis pense lembre reflita para que você possa sair dessa dependência emocional lembrar também que cadê lembrar também que você merece outra pessoa você merece ser feliz você também tem que viver a sua vida não pode viver em função só de outra pessoa ou de outras pessoas que tem pessoas que é dependente emocional não só do marido não só do namorado mas da mãe do pai do irmão você tem que ser livre você tem que ter liberdade você tem que ter autonomia a vida é sua entenda a vida é sua então é você que tem que escolher é você que tem que viver quando você deu deixa outra pessoa ter autonomia da sua vida você é o autor secundarista é o autor que só aparece ali ó de vez em quando e a pessoa lá é o é o ator principal e você é o secundarista não né se é a sua vida você tem que tomar posse da sua vida terceiro ponto e também muito importante vamos lá é construir sua autoestima quando a gente tá dependente emocional de alguém a gente não se cuida a gente não se ama a gente só quer fazer tudo aquilo para aquela outra pessoa e se esquece se anula não é verdade tem que fazer o que cuidar de você corpo mente alma 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 se seu psicológico está bom e seu corpo está bom então então tá tudo certo sim seu psicológico seu psicológico seu corpo e sua alma tá tudo certo beleza mas se algum desses está falhando tem algo errado então você tem que cuidar de você do seu corpo a cada dia tem mais autoestima elevada você tem que fazer uma sessão de amor próprio todos os dias principalmente se você for mulher tem que o que cuidar do cabelo cuidar da pele cuidar do corpo cuidar da pele cuidar do corpo por quê porque é você se você não se zelar quem é que vai zelar por você ninguém e você tem que se cuidar aproveita vai para frente do espelho se toca sinta o quanto você é importante para si mesma faça uma sessão de amor próprio todos os dias eu faço a sessão de amor próprio quando eu acordo quando eu vou me arrumar para sair aí quando eu vou para a academia e vou no meu cabelo porque eu gosto de estar com o meu cabelo sempre arrumado e no final do dia eu aproveito tira a maquiagem passo um hidratante e é isso você tem que cuidar de você se você não se cuidar ninguém vai para frente do espelho e fale o quanto você é importante para si mesmo eu me amo eu me quero eu me sinto bem comigo mesma fala coisas boas para você recomendo também fazer o pote da gratidão colocar só coisas boas que aconteceu na sua vida do que você é grata para quando você tá tão triste tão dependente ver outras coisas que aconteceu na sua vida e fizeram você ser grata naquele momento e quando você estiver lendo ficar grata novamente vamos lá passo quatro bem importante também é ter autonomia voltar a sua rotina volte a sua rotina faça as coisas da sua rotina da sua vida com prazer leia com prazer estude com prazer trabalho com prazer porque assim vai diminuindo aí a falta da outra pessoa que você é dependente emocionalmente então tem autonomia fazer coisas sozinha procurar conversar mais com vocês para você ser mais reflexiva ajuda a diminuir a dependência emocional quinto e último passo mas também muito importante como eu disse já no quarto né ter autonomia no quinto você precisa o que curtir você mesma curtir sua própria companhia estar com você em vários momentos da sua vida em várias horas ao dia assistir um filme que você goste para ficar uma atividade física que você goste sair para fazer o que você gosta sozinha porque não sozinha quando a gente tá dependente emocional de alguém é tão difícil né querer sair porque a gente quer sair com aquela pessoa eu sei eu sei que é difícil mas não é impossível quando você começar a fazer a encaixar vários desses momentos com você mesma vai chegar um ponto que você não vai mais se lembrar de tal pessoa porque você está vivendo o que a sua vida você tá fazendo o que curtindo você mesmo e é isso vamos lá eu vou colocar aqui sim entender a causa da dependência destruir a fantasia reconstruir sua autoestima voltar a rotina até autonomia e curtir você mesmo esses são cinco passos que você pode estar fazendo aí para melhorar essa dependência de alguém para ser livre para ter liberdade para virar a chave aí do seu automático e viver com você para você se você gostou desse seu like se inscreva aqui nesse canal me diga aí se você concorda ou não concorda o que você poderia acrescentar aí nesses cinco passos e já acrescentando peça sempre discernimento a Deus ele irá fazer o melhor para sua vida e é isso a vida uma roda gigante né o mundo dá suas voltas hoje fulano terminou com você quem sabe futuramente não possa voltar aí você vai ter que escolher se você quer ou não se você quer um tal pessoa na sua vida é isso a vida não para então viva aproveite pare de chorar enxuga as lágrimas e seja feliz e é isso um beijo e tchau oi 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 oi